Eita papai, amor, tu tem B.S. no tradicional festa de Geraldo Boteiro em Tururu, filho do negão Eita porra, juma lá e vã Voltar com os balanços, oito menos dezoito, dezoito, dezoito Me sequestrar, amor, me sequestrar, amor Me deram um corre de cachaça, nem sei onde eu tô Me sequestrar, amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita, eu quero te ver É um cabareiro Voltar dos paraxão Ó, pela dois, cinco, nove, nove, dois, quatro, seis, sete, dez, sete e meia, alô e vai Paraxãozina, calcão A tal da sexta sem nem eu quis saber como é Veio um balão perdido na minha mulher Tava louco na bagaça, cheio de esquema do lar Fico bem no imó de bebê que eu pago E de repente eu tremi, meu telefone vibrou Minha mulher me ligando pra saber onde é que eu tô Eu tinha aquele migué Fui desenrolado, minha vida seja forte Eu fui sequestrar Me sequestrar, amor, fui sequestrar, amor Me deram um corre de cachaça, não sei onde eu tô Me sequestrar, amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita, eu tô te ver Me sequestrar, amor, fui, 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 fui Me deram um corre de cachaça, não sei onde eu tô Me sequestrar, amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita, eu tô te ver É o cabaré Fora que é o safadão do forró real Tamo junto A longe é o som, a equipadora tá comigo Bora vir, tu viu A tarde a sexta sentei, eu quis saber como é Veio um balão perdido A minha mulher tava louco na bagaça, cheio de esquema do lar Fico bem no imó de bebê que eu pago E de repente eu tremei, meu telefone vibrou Minha mulher me ligou, não passa até onde é que eu tô Tentei aquele biquet, fui desenrolado Minha filha, seja forte Eu fui sequestrar Fui sequestrar, amor, fui sequestrar, amor Me deram um corre de cachaça, não sei onde eu tô Me sequestrar, amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita, eu tô te ver Me sequestrar, amor, fui sequestrar, amor Me deram um corre de cachaça, não sei onde eu tô Me sequestrar, amor, nem me aguento de pé Se eu te contar, tu não acredita, eu tô te ver É o cabaré Meu parceiro acerva, lindo box, o homem de campeona Jota, cê, multimatela, Jôzinho, põe os caca comigo Vai, papai, olha os meninos do B.S. Aê, cachaça, caramejo Alô, Jôzinho Que nome de água, de coco, quero cocô E cano bujel Olha os meninos do M.S. aí Em nome de Juliano Patrício Outro do veículo de banda de uruburatama Horário, sou colégio e nascer Ela embebedou Só quer agachar Lentamente Só quer agachar E lentamente Só quer agachar Lentamente Só quer agachar E lentamente Só quer agachar Alô, Sabrina Oliveira Estúdio Senhorita Estética tá comigo Em nome de Parendia Blois Forroceira de Itapiúna Gol quadrado No amaldinho Lundice Mexe com todo mundo Ela é irresistível Como uma vantagem do teu Rebolada é incrível É todo experiente Olha a jeitão bem atrevido Ela que quer a para Ela senta Juro que não resiste E se eu pego Ela desce Eu pra perto Ela enlouquece Ela gosta Ela perde Ela pira Ela para Ela desce Lentamente Com o copo na mão Rebolando Maior que a luzão Ela que cai Embrasando Seu bumbum Vai batendo no chão Ela embebedou E só quer agachar E lentamente Só quer agachar E lentamente E só quer agachar E lentamente E só quer agachar E lentamente Só quer agachar E lentamente Só quer agachar Pedrinho Cantão Em nome de Cachaça Caranguejo Meu parceiro gênio Em nome de Parendia Monteco Dix Clarismundo Calçados Olha sozinha Olha mexe com todo mundo Ela é irresistível O bumbum é vantajado Teu rebolado é incrível Ela é toda experiente Olha a gente Bem atrevido Ela quica Ela senta Ela mexe Não resiste Se eu pego Ela mexe Se eu aperto Ela enlouquece Ela para Ela desce Ela pira Ela para Ela mexe E lentamente Com o copo na mão Ela é quente Maior que ela só Rebolando Embrasando Teu bumbum Vai vai Ela embebedou E agachar Lentamente Ou só quer agachar E lentamente Só quer agachar Lentamente Só quer agachar E lentamente Só quer agachar Ou lentamente Só quer agachar Vai papai Em nome de Menabuca Para a purgeria Adriano e Tânio Escrime Veneiro Luiz Soro Bora Neste Vai O melhor estúdio De tatuagem De calveta Comigo E não De paredão Arisco Show Serraza Do sertão Sucesso Novo Dos meninos Do merece E tomo Tapa na cara Tome Puxão De cabelo Falaram Pra minha mulher Eu tava no poder Pense no punerco Grande Pense na situação Deu até o 9 e 0 Dentro dessa confusão Esse é milho Rima Simbatera Pedrigatão Estourou Com o mundo Filho negão Em nome de caminhão Posto pessoal Lodice Eu tava apenas começando A curtir a noitada Nunca pare Tava bom Era com a mulher Pagada Tanta mulher Me beijando Não tinha pra de quem Se fosse na Arábia Eu tava no areio E pense no negócio Ruim Minha vez E o fofoqueiro Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro E eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Ela chegou no puteiro Ô lapada Filho negão Homem E tome tapa na cara E tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro E pense num boneco grande Pense na situação Deu até o 9 e 0 Dentro dessa E tome tapa na cara E tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Pense num boneco grande Pense na situação Deu até o 9 e 0 Dentro dessa confusão Em nome de Peixão Na farra do Rio de Janeiro Para Renato Galera massa Do câmbio de ouro Meu parceiro Raimundi Parei da um homem de ferro Eu tava apenas começando A cor tira doitada No cabalho Tava bom Era quatro Mulher pra cada Tanta mulher Me beijando Que não tinha pra ninguém Se eu estivesse na Arábia Eu tava no areio E pense num negócio ruim É vizinho fofoqueiro Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Ela chegando no puteiro E começou a me bater Olha as bancadas E tome tapa na cara Tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Pense num boneco grande Pense na situação Deu até o 9 e 0 Dentro dessa confusão E tome tapa na cara E tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro E pense num boneco grande Pense na situação Deu até o 9 e 0 Dentro dessa confusão Em nome de Máximo Entretenimentos Jonsília, Calcaio, Valdeiro Pedregoteiro Estourovinho, Negão Ô, pancadão Bora, ringue da mídia Caminhão, maninho, mortos Vai, vai Ele, ela, design Moroendo, mora, Rayane Estouro, papai Ô, socado de forró Olha os meninos do bicho aí Olha a lapada de forró, papai E entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada E como é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala E como é que eu vou pegar a tua mão E não poder Te levar pra casa Estar tão perto assim Da tua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia E justamente esse dia Em que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Mas no meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com meu peito gritando te amo Em nome de Mascua e Entretenimentos Ó Pena Noito Cinco Oito Meia Dezoito 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 Fala que o Jãozinho da Calcaia Oi Vá Voltei E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E lembrar que se apaixonou por alguém Olha que é esse dia E justamente esse dia Mas eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Pedrinho E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com meu peito gritando te amo Olha que toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Mas no meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com meu peito gritando te amo Olha que toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Mas no meu peito gritando te amo Meu nome é Tiena Ligal de Zag Sino Legal Adriano e Camino Escabeleireiro no cisco de calcanha Uau Quinzes Estourou Bá 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 Céus menino Começa aí Sente a prensão Em nome de Carreta Moça Flor Meu parceiro Ícaro Gujel Estourado de calcanha Até meu cavalo é fiel Diferente de mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de mulher de motel Em nome de cachaça As carangueiras Jô Olha o gênio Água de coco Quero coco Eu parceiro Leonardo J.C. Matibaca Se tava tudo bem Eu ia bater na senha Era o último foi E mandou leitilado Quase caí do cavalo Veja só como foi Agora como eu fico Perdi a namorada Pra um vaqueiro rir Aí foi zero foi Agora como eu fico Perdi a namorada Pra um vaqueiro rir Pra um vaqueiro rir Eu aceito perder Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel E os meninos do Mercê e o Pedrinho Cantão Para filho negu Em nome de Rony da Top 10 Existe no Mercê e o Pedrinho Cantão E tava todo bem Eu ia bater a senha E era o último boy Eu atolei de lado Quase caí do cavalo Veja só como foi Aí foi zero foi Agora como eu fico Olha perdi a namorada Pra um vaqueiro rir Olha que aí foi zero foi Agora como eu fico Perdi a namorada Pra um vaqueiro rir A vaqueira deu aceito perder O pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti Mulher de motel Em nome de perto O homem da HB motel Fora a lua divulga Tudo de calurgia Em nome de quase Canto vai brilhantando seu sorriso Caminhão do Robertão Estourou pro mundo Eu fazendo o sábio O homem do cine Cabulado Em nome de Clarice Mundo Calçados Na na sozinha Máximo entretenimento Sucesso novo dos meninos do B.S. Essa composição é minha, hein, papai? Olha os meninos aí, filho legal Pra tocar nos paredões Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro, eu tô desiludido Vai, papai Volta pra estourar e vence palha de ouro Clomeão de motos Olha os meninos do B.S. Eu sou desmantelado Sou raparigueiro E nada de casado Eu nasci pra ser solteiro E meus amigos tão na barra Rasgando dinheiro Cheio de mulher Red Bull, whisky e gelo E mamãe disse pra eu casar E sair do desmanteiro Sai pra lá mamãe Eu nasci pra ser solteiro E mamãe disse pra eu casar Mas não vai dar não Prefiro tá solteiro Que partir meu coração Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro Eu tô desiludido Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro Eu tô desiludido Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu tô desiludido Eu tô desmantelado Eu tô desmantelado Eu tô desmantelado Eu tô desiludido Eu tô desiludido Eu tô desiludido Joga a mão pra cima, e... Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô desmantelado Eu tô desmantelado Joga a mão pra cima, e grita comigo Eu tô desmantelado Joga a mão pra cima, e grita mike Joga a mão pra cima, e gritaıyoruz Joga a mão pra cima Joga o rafo Roda, minha vaqueira, Maí! Bora, Rogério, bora, Renato Bias, meus vaqueiros! Tiago, som de um horizonte! Em nome de caminhão, ponto, peço! Bora, minha namora, Júnior! Bora, põe os caminhos da oficina de pintura de Fortaleza! Bora, paredão, roda, Luguita! Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a rua e na cidade E lá que eu conheci o meu primeiro amor Olha, queria correr, põe ela não me apoiava Ali é onde o relacionamento desabou Mandou escolher, ela lava queijada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada e depois ela Olha, eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para foi na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Olha, queria correr, pô, e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela uma vaquejada E nem precisa falar como tudo acabou Anda, boi, vá, vá Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Rota a primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Olha a primeira vaquejada, depois ela Meu parceiro Lelo Martinsurpe tá comigo Estourou papai Em nome de J.C. Multimarcos, bora, showzinho Bora, Felipe, pegue a Arofílices Em nome de Cachaça, escaranguejou Meu parceiro Eugênio, tamo junto Água de coco, quero coco Meu parceiro Leonardo Glória e fogo dançados Olha os meninos do mês Esse é pra tocar no paredão do meu parceiro Eugênio do pátio Gavião, sou de paredão Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão E sobe e desce sem parar Ançando o meu paredão A mulher tá muito louca Balançando a rabeta E quem fica parado quando escuta a cornetinha Olha descontroladamente Ela vai te hipnotizar Jogando o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Desconto a lá da mente Ela só te hipnotiza Joga o bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Vai, joga, joga o pãozão Joga, joga, joga E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou A mulherada grita E a macharada grita Oh, hey, oh Meu parceiro Arcelino Mós Paraí, quero projear Tamo junto, hein, papai Ei, não me digam Bangadão, rique da mídia Meu parceiro Iago Store Voltou e arceu Vem do centro Estourou E não me digam Nini Motors Quando a cornetinha toca Ela desce até o chão Só me desce sem parar Ao sul do meu paredão A mulherada fica louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado Quando escuta a corneta Desconto a lá da mente Elas vão te hipnotizar Joga o bumbum pra trás Quando a cornetinha toca Olha, descontroladamente Elas vão te hipnotizar Joga o bumbum pra trás Quando a cornetinha toca Joga o bumbum pra trás Joga, 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 joga E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou Uma mulherada grita Brumageral Vai! Hey! Hey! Re taking Hey! 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 Em nome de estúdio, sou legal, meu parceiro, parceiro e doido, Júnior Paredinhas e bruxos, de alto do garrote, estourou Carreta, moça, fã Cachaça, caranguejo, meu parceiro, é o GDC, boa Em nome de água de coco, quero coco Sabrina Oliveira, estúdio, senhorita estética Clarismando calçados Oh, swing girl, meu parceiro de gel, sou Gomes, do Moral e Pelé Cortes O Islay Modas tá comigo Lou de Cedias Eu vou fazer um contrato Olha, se liga nas cálulas Assinar em paz Que não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Que aceita café na cama, gostazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar, a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão Onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas cálulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama, gostazinho de hortelã Ganha massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar, a louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão, a rescisão é um milhão Onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Onde você é Bias? Em nome de Zota, Samos de Marcarna, Sonsinho H.P. Importes A melhor loja de acessório O Elton C. desde Fortaleza Em nome de Floriano Sô O Estourado M.V. Divulgações Bora, Raul, homem do pôde da Escova De Guarabiranga Alô, lá e o do C. desde Divulgação Varedão, TV Motos Vem o parceirato Campos Bora, Tamiris Campos, bora, Cotinho Estourou, papá Louve-se, Bias E hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Em mexer E sem segundas intenções Sem tocar e sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura A cena proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura E sensualidade pura Olha que a gata é uma loucura Olha a fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer o tá, 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 tá Dumbum Que canta e mostrando o poder Esse bumbum Olha que tá, que tá, que tá, que tá, que tá, que tá Dumbum Que canta e mostrando Vai mexendo o bumbum 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 E faça o movimento no talento Tá, 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 tá Vai, papai Em nome de Caminhão do Roberto Top 10, Jalorone Olha que hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Em mexer E sem segurar as intenções Sem tocar e sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Vacina proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura E sensualidade pura Olha que a gata é uma loucura Olha a fazenda proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gosta de fazer o tá, 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 tum, tum Ficando e mostrando o poder de se encontrar Vota, 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 tum, bum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum E faça o movimento no talento Tá, tá, tá Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Ou faça o movimento no talento Vai mexendo Vai mexendo, vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Em nome de Londres, C2 Parei tão homem de ferro Cheia a só, o homem dos paredões Em nome de Máximo Entretenimento Parei pra Monteiro, barajãozinho Operadorito 5, 992 Quatro, seis, sete e meia, sete e meia Em nome de Kevin Alá, os caras do talento Oi, os meninos do B.C. Em nome de Estúdio de Beleza, WK Bora, cara, bora, Fanta Góis Alô, Niel Vidal, rei dos móveis projetados Louie C. Dias Gosto das tuas mãos atribuita Esse teu olhar mal doce Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é um defeito, eu gosto de ter Se for pra errar, tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura do ar Deixa a razão na rua Depois uma noite inteira Pra fazer o que quiser Me conte mais uma mentira Que sou diferente E quem gosta da gente Eu vou acreditar Relaxa Nem precisa estar aqui Quando eu acordar É que se foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar Na culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos passeando no meu corpo todo Olha que foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar Na culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Relaxa 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 E não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar Na culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo E o coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você E o coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Em nome de Cachaça Caranguejo Meu parceiro é o gênio E Sorofino Nenão Em nome de Ramir Esmentes O personal das estrelas Em nome de Rudy Nick Cedez O malão de Arapiraca Tamo junto Em nome de Alta Sintemeneiros Marazin Topicat Edmundo Marreto Sucesso do B.E.S. Olá, balada de forró Meu parceiro Arcelino Mox O homem de Itapiúna Tu quer swing Toma, olha, tu quer forró Lá vai, na pegada do B.E.S. O forrozeiro vai atrás Tu quer swing Toma, ô, focado de forró Aqui forrozeiro O danço e o swing É melhor Chama, meu diferente Em nome de Uauques Estourou papai Tartiboy Coi, fio, doutor Em nome de Lelo Marte Suf Tamo junto Em nome de HB Motos Bora, abertão Ele é final Onde se ele é É no balanço da safona Aqui começa o forró Cantou bem swing O swing do Wig Cante com fogão É na pegada do B.E.S. O Wig é dobrado Aqui forrozeiro Dança e ninguém fica parado Não Vai Tu quer swing Toma, tu quer forró Lá vai, na pegada do B.E.S. O forrozeiro vai atrás Tu quer swing Toma, ô, lá, bata de forró Aqui forrozeiro Dança e o swing É melhor Mas tu quer swing Toma, tu quer forró E vai, na pegada do B.E.S. O forrozeiro vai Tu quer swing Toma, ô, lá, bata de forró Aqui forrozeiro Dança e o swing É melhor É no balanço da sanfona Que começa o forró Cantor bem swing Toma, ô, lá, bata de forró E vai, na pegada do B.E.S. O swing É dobrado Aqui forrozeiro Dança e ninguém fica parado É no balanço da sanfona Que começa o forró Cantor bem swing Toma, ô, lá, bata de forró Na pegada do B.E.S. Swing É dobrado Aqui forrozeiro Dança e ninguém Olha os meninos do B.E.S. Aê Tu quer swing Toma, tu quer forró E vai, na pegada do B.E.S. O forrozeiro Vai atrás Tu quer swing Toma, ô, lá, bata de forró Aqui forrozeiro Dança e o swing É melhor Mas tu quer swing Toma, tu quer forró E vai, na pegada do B.E.S. Vai, 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 vai Tu quer swing Toma, ô, lá, bata de forró Aqui forrozeiro Dança e o swing É melhor Meu parceiro Luiz Carrofo De Renio Tabá Alô, Alex do Celta Forrozeiro De Itapiúna Em nome de J.C. Lutimaca Estourou pro mundo Galera do Pejô Da Farra Alô, Renato Meu parceiro Da Medeiros Homem do A.T.C. Da Medeiros Paredinha O Sumal Top Alô, dono do bar E poste uma moda E hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Em nome de melhor Com casa, burgueria Melhor legal Em nome de Põe os cá Melhor a vicião De pinturas de fortaleza Lá, pão Da parede Pizzaria E faz uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens Você visualiza E você não responde E se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito Você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja E hoje não tem saída Traz gachaça pra minha mesa Olhe os meninos Olha os meninos que descem aí Vai, vai Alô, Gabriel E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Acabar com a minha vida Alô, dono do bar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Olha os meninos que desce mais uma cerveja E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente E vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois era assim como ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Bora Douglas Pendes Teme ar-condicionado Em nome de carne e motos Tudo em facilidade é com ele Bora Gordicel Amor Amor não é segredo entre a gente Em que meu término é recente Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente E que existe em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois era assim como ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Pois era assim como ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Tem nome de barbearia Quem é buscar não tá lindo Fala meu parceiro Padre Edgles, Espetos, Tricks Alonaldi Tem nome de Bebê Tá lá, vem cá Babel e a segunda pele do Brasil A Nova Icítia 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 A Nova Icítia